Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Antes do que eu não me lembro, meu irmão. Eu não me lembro! Eu não me lembro. Eu não me lembro, meu irmão. Ela me lembro. E isso é assim. Sim! Querido! Certo! Napa. Posso-não. Eu tenho que ir embora. Agora! Você sentou-não. Ela não é fácil de comprar. Não é um pouco de tchau, não é? Um pouco de tchau. Ela. E aí Aplausos Aplausos